É isso aí pessoal, beleza? Estamos no lugar do Igacim, no povoado Colônia Agrícola Lembrando que é a volta classificatória Fórmula Jag, Fórmula Jag Mais um ano a gente está aqui nesse maravilhoso evento Com essa galera boa aqui, ó Canal Atualiza Vaqueiro, nosso amigo Benjamin Batista E toda essa turma boa aqui presente Vamos mostrar pra vocês aqui Isso aqui é cultura do nosso Nordeste E o canal Arte e a Vida na Roça não podia faltar Mais um ano aqui prestigiando essa maravilhosa apresentação Deixar um forte abraço a toda a galera Noel da Cató, a original Alô meu amigo Netinho Agrocomercial e Madeirena Pastora Lá em Canafecha do Cipriano Lembrando que quem tirar em menos tempo Tem oportunidade de agrar a gente Chama, é pressão Vamos olhar aqui a corrida Vamos divulgar e mostrar pra vocês aí, beleza? Feijoada e cia Na tabela Bravo, proteção veicular melhor que a Cuida Turma boa, eu estou por cá Povor da Colônia Agrícola Olha quem eu encontrei aqui, ó Estamos por cá, gente Meu amigo Antinho Canal Atualiza Vaqueiro Deixa eu botar pra trás aqui Pra ficar, pra mostrar meu rosto É isso aí, olha Estamos juntos aqui na pressão Canal Arte e Vida na Roça Canal Atualiza Vaqueiro Mais ligado de que... Liga de jaca Na parede Você já chama na pressão Aqui a pancada é segura Quem não aguentar aqui, corra ou se dê Tchau e obrigado Nós estamos por cá e vamos mostrar pra vocês Isso aqui é cultura Exatamente Isso aqui é cultura nordestina Fórmula Jég Amém Vamos arrumar um Jég pra nós correr Bora E será que o Jég aguentar comigo em cima? Rapaz, se ele não aguentar Eu já ganhei Ele e corra Eu já ganhei Tô nem aí Estamos juntos Vamos mostrar a festa pra galera Cuida Cuida Estamos juntos, nego Satisfação imensa Satisfação é toda minha Cabo Velho tá com você aqui trabalhando E a gente já é amigo E agora estamos É Obregada de férias Obregada de férias Cuida, homem Cuida, estamos preparados Vamos olhar a festa Vamos ver os jumentos correndo agora É isso aí Fórmula Jég Povoado, colônia agrícola Qualquer maltrato de um animal Será desclassificado Já é tradição E quem tiver na sua cola Solta esse lugar Ei, ideia da por, véi Mostra aí Que ideia genial, véi Milhozinho dentro da garrafa Ei, bebê Vou dizer uma coisa, bebê O C e TLG São os participantes aqui Vamos mostrar essa galera Tu é daqui mesmo, machu, véi Daqui mesmo Olha aí, ó Povoado, colônia agrícola Chama a Benjamin na pressão Vamos começar aqui A décima primeira Redição da Fórmula Jég Aqui no C e Colônia Agrícola No município de Engaci E vocês que nos acompanham Por todo o Brasil Venha participar Traga o seu jumento corredor Aqui a inscrição é gratuita Tem o apoio da Prefeitura Municipal E a organização faz com o maior carinho Você vende a volta com o dinheiro no bolso Eita coisa boa Agora tem a coisa Se o jumento for manhoso Quando ele fizer as curvas fechadas Minha Nossa Senhora A vaia grande Chama Prepara, prepara Derim aqui vai dar a largada Meu vereador Derim vai dar a largada Na buzira Regómetro São quantas voltas, Benjamin? São dez Dez voltas Dez voltas São dez São dez Cinco Vota entrando baixinho Do Andil Cinco voltas Vai em cima do jumento E as outras cinco Vai debaixo do jumento Tem que carregar o jumento É não, pessoal Aqui na frente, o S Festa é boa Olá, turma Estamos aqui na Colônia Agrícola Município de Engaci Show de bola todos os anos Assim, ó Lotado O Copo de Futebol Lotadíssimo E a turma vem pra cá Participar desse evento Que completa onze anos Onze anos Ali na organização da largada Em nome da Casa das Peças Aliança, proteção, veicular, liderança A liderança Na largada oficial Formul ASEG 2024 Adrenalina Vai lá, aperta Aperta Aperta, garanto Vai pra primeira curva Já faz a primeira curva São dez votos consecutivas E aí, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Bebê sempre gosta Nosso parceiro lá em São Paulo Aperta, aperta, aperta Aperta Bora, vambora, vambora Vambora, vambora Oi A primeira, já fez o jeito da primeira Essa é a primeira Eita, eita Com o Candinho Vem uma levando a tapa da febre Vem Candinho Vem Candinho Vem Candinho Vai a segunda Vem assumindo a primeira colocação Segunda volta agora Bora, bebê Aperta, bebê Olha a pimenta Desparou agora A pimenta Olha a pimenta Aperta, aperta Empurra o burro É isso aí, turma boa Bora, meu amigo Netinho Pastora Agrocomercial e Madeireira Pastora Bravo Proteção Veicular Noel da Cató A original Aperta na burra Que ela perde Cuida, bora Seu Djaci Seu Lázaro Lá no Rio de Janeiro Essa turma boa Chama na pressão Olha aí, ó Terceira volta já Vai subir no primeiro lugar Ih, tá indo Olha a garota Aperta aí Aperta Quantas notas Você vai com essa? É barriga da mão não Que ela fala A reguinha cansou Eita, turma boa Isso aqui é cultura É tradição Agora deu bom pra mim A cultura Por isso que eu falo com ele Ele não responda Olha O Leandro É assim dele Chama Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Bebê? Ei, bebê, meu filho Tira o carvão Bora Não, eu vou até bater Um papo com ele É isso aí A galera tem peso, viu? Assistindo aqui A Fórmula Jag 17 é o primeiro É isso aí Isso aqui já é uma tradição É uma cultura Isso aqui já é uma cultura Isso é uma cultura aqui Do município de Igarci É a Fórmula Jag É a Fórmula Jag É, pessoal, muita gente Vai não, vai não, vai não Prestigia na Fórmula A galera não tá subindo No primeiro lugar O 17 vai no primeiro lugar O proprietário De um avão Na placa CRY 94, 47 Igarci branca Dá uma chegadinha lá É o É o Não, não, não É o É o classique, eu acho É o avão A B, senhor O VS Isso é cultura, rapaz Isso é cultura aqui, ó Cite Colônia Agrícola Chama na pressão Olha aí, ó Cuida, zé A próxima corrida vai ser eu e tu Vamos arrumar um reggae bom Pra carregar nós Olha aí, ó Sinto minha esperança Governo Rodas Hiper Popular Marcos Construções Obrigado pessoal do Ainda e Eventos O Henrique Primeiro Jardim Vai subir no primeiro lugar 17 é o primeiro É, vai lá Lá foram Oito votos Vem pra Nona Vem pra Nona Se alguém tiver informação do Candinho Ô Candinho Olha o Candinho Vem pra Nona Valeu Minha Nona Travou Fala teu olho Bejaminho Vai Candinho O Candinho O Candinho A Pimenta 17 é o primeiro lugar Ainda tem mais um Tem mais um ainda Aí os três que estão competindo No primeiro lugar É café do cabo Vocês viram Meu Deus do céu Estão indo pra última volta Agora vamos ver quem vai ser o vencedor Tira Bebê aí Bebê Tira aí a pimenta Josanilda Quem vai dar a bandeirada No fechamento Vem pra fechar com chave de ouro Prefeitura municipal de Gassim Liderança proteção veicular Hiper popular Drogarias Vem aí pra fechar com chave de ouro Vem pra fechar com chave de ouro No pão do sol Sensacional Linda Como é seu nome? Eu tenho uma Hã? Rafaela Eu tenho uma marinha em casa Rafaela Que usa óculos assim Que nem você Viu? Que Deus abençoe Aí pra fechar Pra ver quem é o campeão agora É o outro de trás Não é aqui ó Campeão é esse ó Pra receber a bandeirada No bater a salva de palmas Vamos ao céu do campeão Placa da casa Fórmula Jack Agora vem aí os outros Sítio Colônia Agrícola Igacim Primeiro lugar aqui ó Pra fechar Pra o segundo e terceiro lugar Leandro É pra ganhar o segundo e terceiro lugar Aperta Aperta Valdir Aperta 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 Oi ele Valdir Oi ele Valdir Oi ele Valdir Vamos bater a salva de palma aí Bezada E é isso aí turma boa Mais um ano aqui no povoado Colônia Agrícola Fórmula Jack Tamo junto O sítio Colônia Agrícola Agora tem a conferência dos animais Esse aí vai passar o olho dos animais Pra ver se não maltratar o animal Asso não tenha tirado Qualquer pouco de sangue Se tiver machucado o animal Será desclassificado Acabou a joia direguinha